330 milhões de reais já foram repassados para mais 175 mil famílias em todo o país para desenvolver a produção no campo. A ação faz parte do plano Brasil Sem Miséria. Os agricultores recebem também assistência técnica para melhorar a produção. Nossa equipe de reportagem visitou uma dessas propriedades e viu de perto a aplicação dos recursos em áreas de difícil acesso. Assentamento Rio Maranhão, 70 quilômetros distante de Brasília. Um lugar de difícil acesso e para chegar só passando pela parte mais rasa do rio. Depois de quase 15 quilômetros de estrada de terra, chegamos à chácara do seu Ernelísio. Aqui ele planta principalmente mandioca para fazer farinha com a ajuda dessa trituradora, produto que ele vende na região. O dinheiro que recebe faz a diferença no orçamento. Esse dinheiro já nos ajudou, da farinha já ajudou eu a comprar a bomba. E financeiramente tem nos ajudado bastante. O programa de fomento às atividades produtivas rurais do Plano Brasil Sem Miséria, por onde o seu Ernelísio vem se beneficiando, já repassou mais de 330 milhões de reais para mais de 175 mil famílias em todo o Brasil. Para garantir que os recursos sejam bem aplicados, o governo federal conta com a ajuda das ATES, que são os serviços de assistência técnica e extensão rural. Os técnicos ensinam aos agricultores como melhorar cada vez mais a produção. A gente tem interesse de promover o agricultor, a melhoria de vida do agricultor, não só da renda, mas também ele ter uma qualidade de vida e poder oferecer produtos de qualidade no mercado. A tecnologia que nós temos a oferecer, ela tem que ser adaptada ao agricultor. Para o governo, o trabalho desses técnicos é fundamental. Nós estamos aí com 258 mil famílias que têm esse serviço de ATER contratado e que estão em execução. É isso aí nos últimos três anos. Desses 258 mil, 175 mil já receberam, por exemplo, a primeira parcela e mais de 140 mil a segunda. Nós temos contratos em Deniciano, temos contratos e serviços prestados a esses agricultores, buscando esses agricultores de várias épocas, desde o começo, lá em 2011, 2012, até mais recentemente. Então, vamos lá.